o ato eu sou vladi oliver bom nós vamos falar agora um pouco sobre material e mapeamento aqui no no blender ok vejam estou longe de fazer algum tipo de tutorial algum tipo de curso acerca de mapear e aplicar materiais ok isso aqui é eu considero um training avançado é essas coisas a gente já falou anteriormente em vídeos da watch o que eu diria para vocês aqui aqui o o projeto women é uns 30 vídeos que é uma espécie de crash curse na verdade é onde onde a gente apresenta todos os problemas é ligagem mesh construção avançada mapeamento de certo não seria diferente com essa parte de materiais ok veja primeiro preciso vir aqui na câmera né ligar a câmera para mim não destruir a a posição ok basicamente eu tenho problemas aqui com quatro imagens como vocês podem ver os quatro roxos que tem aqui vamos analisar um pouquinho vejo é eu acho é o mapeamento do do blender um dos pontos altos do blender para falar a verdade ele é muito bom ok veja eu vou clicar aqui e vou ver algumas coisas que eu preciso saber ou seja vários materiais aqui são materiais diferentes mas de um mesmo de um mesmo recurso aqui ok vejam só é isso aqui é meio ruim aqui outra coisa que eu queria ver é se não tem vários cromos também aqui como vocês podem ver todas essas todos esses montes de materiais aqui podem ser substituídos por um só ok deixa eu ver chrome cinza aqui nós temos vários diferentes bom é este projeto é um projeto antigo para falar a verdade essa sala ela existe desde 2002 ela foi usada por um abertura de um programa de tv ok então ela já é uma fala muito antiga os modelos tal aqui eles foram esse modelo inclusive foi adquirido da evermotion há quase 20 anos atrás bom aqui se usava um processo antigo ainda deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês que é o seguinte a gente ainda não falava de ediar a iluminação é via ambiente etc etc então era comum se colocar uma placa lá atrás uma placona material 10x aqui essa placona ela era uma espécie de projetor demais a gente colocava com algum tipo de algum tipo de iluminância ok que o software apresentasse inclusive tem até aqui um anteparo não sabia que tinha um anteparo para criar luzes é criar uma região de de sombras né de desenhos de luz aqui que eu não vou fazer porque na época não deu certo e acho que não é agora que vai dar bom é voltando ao assunto aqui vamos vamos tentar ver aqui o que que nós vamos fazer eu não pretendo como expliquei a vocês fazer um tratado sobre isso a única coisa que eu queria é fazer alguns ajustes e acho que é eu usei o measure aqui para saber mais ou menos o tamanho dessas aqui dessas texturas e fui ao 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 a biblioteca de texturas da própria andréia antiga ok e fui buscar essas texturas aqui na na no tamanho que elas estão aqui ok para fazer alguma coisa mais ou menos relacionada a esse tamanho então basicamente é o seguinte para a gente aplicar texturas para a gente começar o trabalho e aplicar texturas aqui eu viria o cheio vamos tentar preservar o máximo o que são essas é o que são esses materiais esses negócios aqui depois a gente avalia o que que a gente tem que alterar bom isso aqui veja é uma textura muito antiga eu vou trocá-la simplesmente por uma textura uma das que eu encontro é que eu fiz agora ok women opa isso aqui vai dar mais trabalho do que explicar tudo que nós estamos fazendo é sala um sala um salão eu vou passar para sala dois para falar a verdade essa aqui a imagem tá boa essa aqui é a mesma coisa trabalho what what women andrea só que essa aqui eu vou passar para sala um ok sala um e aqui temos duas imagens dela uma terceira imagem aqui eu fiz a eu fiz sala três ah nenhuma novidade né sala três onde é que vocês estariam rapa não tô aqui andrea women andrea andrea sala três jpeg ok muito bem eu queria que tivesse esse rostão aqui no cantinho porque só aparece um cantinho ali bom a outra coisa é este esse material aqui desta desta textura aqui deste este material aqui se material a eu vou tentar substituí-lo para falar a verdade primeiro a gente dá um control t veja se você tem um novo de wrangler ligado contra o t seria maneira de você é ajustar o seu mapa aqui quando você não quer ir para o uv editing ok é outra coisa é vejam eu gostaria que esse material mas não vou vir aqui para criar um material novo ou ou aqui para mudá-lo acho que até posso fazer aqui principal é transformá-lo em emissão ver não emissão perco tudo aqui não devo fazer vou dar um control z control z não faça isso comigo control z vamos ver control z é a melhor ferramenta que foi inventada no universo né bom shift a eu vou vir aqui aqui cheio da emissão e vou trocar isso aqui por aqui emissão aqui aqui ok bom esse material provavelmente ele será um material emissivo mas que imagem é essa cara uma imagem muito antiga nem vou questionar isso ok mas onde eu tô aqui é women women andrea e nós vamos pegar essa imagem que é uma andrea tx aqui aqui eu passei ela era uma imagem tg a eu passei ela para png porque isso aqui pode facilitar a vida de quem quem trabalha com esse negócio aqui eu até testaria um uv edit aqui veja vamos sair aqui um pouquinho onde é que tá você aqui puff é ver que imagem é essa aqui vejam isso aqui tá muito esquisito né é não é esse é vamos ver aqui andré andrea tx né só que é uma imagem que deve ter vindo provavelmente do evermotion também quem andré aqui esta é a imagem tá mapeado de qualquer jeito né bom vamos ver vamos ver o resultado ok mas eu queria fazer mais alguns comentários veja eu fui até o 3ds max pra ver no 3ds max onde seriam essas imagens imagens o que essas imagens estariam para tentar entender um pouco da história do negócio ok não me ajudou muito mas eu posso afirmar a vocês que o blender é ele é capaz de de fazer um trabalho muito bacana veja inclusive eu comecei aqui eu deveria ter começado esse vídeo explicando as diferenças entre uma imagem e outra veja esta é a imagem que tá lá atrás e agora eu tô vendo que ela tá realmente com vários enfim né vários ela tá replicada aqui que era para ser qualquer coisa bom é eu tenho problemas com esse material esse material aqui é um material muito cinzinha eu já sentei numa cadeira dessas pode acreditar ela é ela não é mais ou menos confortável né é muito reta mas essas tiras de couro aqui elas são muito elas dão uma certa macia nessa estrutura aqui bom só que é preto não é branco é este material aqui é um material que tá feito de qualquer jeito esse material material aqui do v-ray é imbatível que o metálico do v-ray é muito bom e uma série de coisas aqui que estão iluminados aqui que a gente nem tem mais eu acho que eu pus essa estrutura aqui porque achava que isso aqui no ar aqui era muito feio enfim isso aqui é verde não branco tal tem uma série de senões aqui mas veja o seguinte aqui tem uma a luz e ai e f não seja uma luz que tem esse cone eu tirei isso aqui as paredes aqui são brancas eu não tenho muita vontade de pintar os porque isso aqui tá meio escuro e a gente quis aumentar os contrastes como uma forma de tentar enaltecer aqui o o render que a gente ia fazer eu já expliquei a vocês que esse render foi aplicada ok com uma câmera match foi aplicado entre o i-ray e o v-ray não i-ray aqui v-ray aqui ok v-ray era para fazer interiores o i-ray era para fazer pele tinha que ter dois renders diferentes aqui dá tudo num render só então eu aumentei toda a luz todo o ambiente light como uma forma de deixar tudo mais coeso ok bom eu como sempre acho que eu vou conseguir fazer isso num vídeo só já estamos em 10 e 34 e eu não consegui bom o que eu queria fazer em última análise aqui é o seguinte vou dar zero para gente voltar a nossa característica talvez a gente tenha que falar especificamente desses materiais vou precisar trocar deles todos todos ao mesmo tempo aqui é é uma das coisas que eu sinceramente talvez eu edite esse material aqui como forma de trocar a cor dele mas basicamente deixa eu só fazer o seguinte se eu tirar isso aqui e abaixar ok tá muito aqui eu vou mexer num só e a gente avalia ok é o que tá acontecendo e avalia se melhorou efetivamente outra coisa que esse chrome chrome sunset aqui nós vamos aumentar o metálico dele e diminuir aqui a cor diminuir a cor nos dois por enquanto é isso vamos ver qual é o resultado é um primeiro resultado há uma última coisa que eu queria dizer antes de começar a renderar eu senti muito a necessidade veja eu vou tirar isso aqui vejam como o ombro dela aqui ele se torna um ombro meio todo não é muito smooth vou dar um control z aqui control ver a melhor ferramenta do mundo né mas enfim voltando ao subdivision vejam aqui eu vou dar um render render image e a gente vai testar se aprovam as melhorias que nós fizemos nessa imagem bem vejam que todas as providências ajudaram bastante a tornar mais realista o nosso cenário esse estudo esse estudo já tá bastante razoável aqui eu vou ver o que vou fazer com esse metálico que ainda não tá bom é talvez homogeneizar todas as texturas que estão separadas melhorar que o acento da agrada mas enfim em linha geral está muito bom isso aqui essa textura tá de qualquer nota agora que ela tá bem visível tô vendo os defeitos que ela tem é talvez ela receba um mapa devido né e eu ainda vou tentar entender porque que o umbigo da da andréia em 2006 aí era tão bonitinho no lugar e porque ele ficou tão ruim tão baixo aqui acho que é a idade por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo onde a gente vai voltar a falar de rigagem